E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação aí pro seu GTA San Andreas Aproveitando aí o embalo aí dos Cleomods baseado em Superman Vou aproveitar e já postar aí da Super Guild também Onde eu vou estar adicionando neste Cleomod 3 novas skins relacionada ao Super Guild Que é esta primeira skin aqui que vocês já estão vendo Foi feito pelo YunaWin Que tá bem legal essa versão Vamos ter também aqui uma segunda versão Essa daqui é do Sr.Andreas5555 Também tá uma versão muito boa dessa skin Tá perfeita nela com a roupa E mais uma versão também Já com a roupa estilo do Superman mesmo Também do Sr.Andreas Que é a MRAndreas5555 Aqui também tá perfeita a skin Bem detalhada, redondinho, em alta definição Show de bola Deixa eu até aumentar a claridade aqui Acho que tá escuro aqui Três skins bacanas aí da Super Guild Vocês podem estar adicionando ao Skin Selector É bem legal E aproveitando já vou deixar junto com as skins Um novo mod aí de poderes De Kryptorianos O mod é de Kryptorianos Não é de Superman, Super Guild Eu vou utilizar com a Super Guild porque fica bacana Então eu vou deixar aí Como a Super Guild E poderes Kryptorianos Que os Kryptorianos são A raça do planeta Krypton Que é o planeta onde veio o Superman Que o nome do Superman Do Clark Kent original Lá no planeta Krypton É Kalel Ele conversa até com o pai dele lá Naquela ilhazinha de cristal de gelo Que eu já postei até o mapinha no vídeo anterior E por aí vai as histórias Então são poderes Kryptorianos Aqui é uma versão totalmente diferente Do que eu postei lá do Águia X2 Isso aqui é até antigo É Boeti G É o nome do autor Alguma coisa assim Eu vou deixar tudo aí na descrição Então ó Vocês iniciam um novo jogo Vocês reparem que ela tá sem poder nenhum Tá ó Tá correndo normalmente Ela pode bater normalmente ó Se você não ativar nada tá Depois que você ativa o mod já era Tá Então tá tudo ok O pulo dela tá normal Então eu vou demonstrar bem rapidamente aqui ó Pra não tomar muito tempo As teclas de ativação e desativação De algumas partes de poderes São F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 E 12 Só apertar F5 Vamos começar aqui pelo F5 Tá O certo é começar pelo F6 F6 Aparece aí a letrinha Power Tá aumentando Repare que tá aumentando Então Apareceu Power É a sua energia Como eu já tava jogando Assim que você inicia o Cleomond Ele vai aumentando Gradativamente Assim que você inicia Um novo jogo Tá Só apertar F6 Ele ativa e desativa aí ó O seu nível de poder Então Tando acima de 60 Vai até 200 Quando chega em 200 Ele acaba Eu acho que se eu não estiver enganado Ele vai diminuindo Também Ao contrário Tá E assim por diante Chegou ali ó 200 não 999 né Então Então logo logo Ele acaba diminuindo Caso você queira Travar Esse número Manter ele sempre No 100 Ou no 200 Ou Pra ele não ficar nem aumentando Nem diminuindo Aperte F5 ó Power Level Control Ó Controle de level Tá Aqui Vai aparecer nesse menu Amarelo Cheio de letra Amarelo É por causa do mod loader Aqui Mas Deixar ele sempre ativado Aqui ó Desativou Quando você deixar 1 Ativado ó Deixa eu tentar Tirar essas letras E deixar 1 Aí Ficou 1 Vocês usem A setinha de Menos Ou de mais Ó lá Foi até 200 De menos ou de mais Do teclado numérico Ó Vou diminuir Tô segurando a teclinha menos Ó Ele vai diminuindo Tá Mas Não tem nenhum poder ativado ainda Ó Aqui é só pra controlar o nível Tá 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 tudo de boa Não pula nem voa nem nada Tá Então Tando acima de 60 Vamos deixar 100 Logo pra demonstrar tudo rapidamente Ó Deixar 100 Já era Você pode Desativar Apertando F6 Ou deixar ativado Tanto faz Tá F7 F7 É super velocidade Então se eu apertar F7 Ativa Super velocidade E aí ó Ela já corre Olha só que bacana Né E isso conforme o nível De poder que você tiver Aí Tá Se você diminuir Apertando a tecla Menos Ó Deixar bem Mais ou menos aqui Uns 30 26 ó Vai correr já Numa velocidade Zinha aqui Razoável F7 Era pra desativar Mas não desativa Isso que eu Achei estranho Só não dá pra desativar Depois Eu não sei Se é algum outro Cleomod Que eu já tenho aqui Que interfere Mas ó De resto tá bom Importante que todos Funcionam De boa Tá No livraria Tô testando aqui No livraria Cleo 4.1 Né Esse Cleomod Como é um Cleomod Antigo Ele era para o Cleo 3 Livraria Cleo 3 Mas no 4.1 Funciona de boa Sem travar Se vocês tiverem O 4.3 Acima disso Vocês testem também Provavelmente vai funcionar Também Tá Então Lá Corrida Ativada Ok Level 200 Só que se eu deixar Muito 200 Não vai dar pra ver muito Vamos diminuir Deixar 100 O FO É ativo O super pulo Então Apertar F8 Ativa O super pulo Pula bem alto Vai depender também Do nível do poder Aí A porcentagem Tá no 99 Se tiver no 200 Vai bem mais alto E por aí vai Olha aí A altura do pulo Opa Volta 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 O F9 É Saltar E voar Né É uma opção Mais ou menos isso Tipo Um pulo voador Olha É um pulo Que Ele voa As animações Hangdoll Que eu postei Anteriormente Só que ele tá Caindo muito Muito alto No nível Novo Ele cai E aí Desativa Também Ó E aí Já não cai No chão Estão Se quebrando Ele cai Normalmente Quando ativa Ele já Vai muito alto E acaba Se esborra Tifando Aqui no chão E o F10 É o modo de voo Só que ele desativa O modo de pulo Olha lá Off Jump Flying Ali Um pulo Bem mais Suado Aqui Pra você voar É só apertar As teclas de pulo Mesmo Tá Apertando shift Uma vez Ele já entra Em modo de voo Só dá um toque Na tecla Pra você acelerar Aperta space Né O botão de correr E utiliza O A câmera Pra O A câmera Aqui ó Deixa eu Estou utilizando O controle Aqui de play 2 Né Tem que Alterar com a câmera Vamos lá Cadê a câmera Aqui E aí Vai voando Você pode alterar Um O esquema Da velocidade De voo Aqui Se você apertar O pulo De novo Ele desativa O voo Né Se aperta De novo Ele volta A Voar De novo Tá Desativa Ele cai Ela cai Né Depende Aí do Criptoriano Que você estiver Utilizando Se é o Superman Ou A Super Gio Né Porque os dois São da mesma raça Criptoriana Então Pra planar É só movimentar O controle Aqui Ou Deixa eu ver Se no teclado E mouse Aqui é a câmera Do mouse É só Movimentar o mouse Que ele vai Pra onde você quiser Segura Space E utiliza o mouse É isso aí Só E Pra desativar É só descer No chão Aqui Deixa eu voltar Pro controle Aqui Que ele Desativa sozinho O voo Tá Se você quiser Desligar o voo Você aperta F10 Que ele desativa Lá o voo Aí fica só No pulo Normalmente Tá Pra quando você pular Não ficar Planando Dependendo Que você for fazer E o F11 Vai ativar A super força Tá Tá desativado Eu não ativei Então Ele vai ir batendo Os personagens De boa Aperta F11 Ele já Ativa Aqui Vamos fazer um teste É uma força Razoavelmente Grande Olha aí Mata a pessoa E joga longe Não é Exageradamente Violenta Mas dá Pra fazer Um estrago Feio É bem Equilibrado Deixa eu dar Um suco Olha aí Tá bem Equilibrado Não tão forte Mas também Não tão fraco E por aí vai Vamos dar um chute Aqui no carro Olha aí Que legal Dá pra se divertir Fazer uma zoeirinha Aí no seu GTA E o F12 Seria a visão De calor O Ret vision Apertar o F12 Aqui Ret vision Visão de calor Só segurar a mira E apertar o botão A mira Por exemplo Se eu uso o mouse Segura a mira Do mouse E aperte O Botão de tiro Vamos testar Logo aqui Nessa viatura Centraliza Aqui E o botão De tiro Bacana que dá Pra movimentar Aí já era Pegou nos dois Pegou nada Que bacana Que é a visão De calor Da Super Que é o Super Vamos testar Bacana que sai Até essa luz Né Dependendo que você pega Na visão De calor Da Super Gile Bem básico Para você usar Rapidamente Esse criam Modo de poderes Novos né eu acho que para controlar com a o mouse é que eu estou utilizando o controle de play 2 mas com o mouse é mais fácil já vai na mira certeira acertei que discreta sem de uma luz não estou utilizando aquele é aquelas efeitos e partículas insani tirado da vez é que é o lado e olha só quando você fica muito tempo no canto ele reflete a luz da iluminação olha só que bacana a visão dela de calor pode correr também e agora temos também a percepção de velocidade dela aqui que ela começa a ver tudo em câmera lenta então aperta backspace é rápida percepção ali ó fast perception você pode até correr com ela e parece que ela está correndo normalmente mas a velocidade aqui é muito alta que ela vai estar muito alta quando ela bate ela chegou desativar backspace de novo desativa mas a velocidade é essa que ela está correndo quando você ativa dá para você alterar que o sistema de velocidade que eu tenho que com a área bem longe aqui pela poder correr quando está ativado acho que era tecla deixa eu ver olha apareceu ali a tecla 0 você ativa ali o trajeto ativado ali eu não me lembro exatamente que seria mas quando você aperta o a tecla 0 ele altera o modo de velocidade aqui em correr ou joga que eu não me lembro que que é ele altera apertando a tecla 0 do meio do teclado a tecla 9 ele ativa o reativizão aqui enquanto está correndo aqui no trajeto que é a mira né ele está tirando a visão se dá possível vê-la tirando na parede enquanto corre aperta 9 de novo desativa esse negócio era para desativar como muitos poderes não vai poder desativar aí então no modo jogue aqui ativa e desativa número 8 ativa rápida os os níveis de percepção rápida quando se aperta a tecla 8 e a tecla 7 só que a minha tecla 7 aqui eu tô com o cléu mod aqui do selecionar veículos ela vai diminuindo quando aperta a tecla 7 level 1 tem que tirar esse cléu mod de mudar aí fica uma velocidade de câmera lenta bem mais rápida né se você quiser mais lenta você a nível aumenta o nível ela está correndo vamos aumentar o nível apertando 8 nível 2 com um pouquinho mais lento e nível 3 e ele vai diminuindo a velocidade você escolhe e o backspace desativa voando tem também aqui um sistema de controle você altera aqui o cadê o qualquer a tecla g tecla g e h o modo de fly jet gun você pode colocar casual normal ou rápido a tecla g e h e vamos ter também aqui nesse cléu mod a opção de levantar veículos olha aí você levanta os veículos segurando o militar e joga eles também ó que bacana tá bem legal é uma versão da época do cléu 3 não levaria cléu 3 mas funciona perfeitamente você pode até iniciar um save game de boa e vai funcionar o modo primitivo que eles fizeram mas ficou muito legal segura mira nessa mais ou menos uma distância assim ó deixa eu tentar pegar não sei é andou o bicho o veículo tem que estar parado pelo menos vamos ver se dá para levantar uma moto segura mira acho que deve ter o veículo certo ou a moto não tô conseguindo vamos ver aqui a competição é boa ae ah tá é a mira do mouse aqui ó tem que segurar a mira do mouse e apertar a tecla tab ó olha só que bacana levanta até com cara junto ó você tava apertando a mira aqui do controle errado ó aí você mira de novo mais ou menos pra que sentido você quer que vá e aperta tab de novo ó pra soltar tá agora sim eu já peguei a mãe aqui de levantar a mira o mouse e tab para jogar o veículo atirar as pessoas você continua segurando a mira do mouse e aperta tab de novo ó agora sim ó para mais ou menos aqui uma distância bacaninha assim ó igual tô fazendo ó pra poder levantar o bacana é que as pessoas ficam dentro dos veículos acelerando pra tentar fugir olha só que bacana coloca mais ou menos na posição que você quer que ela atire e aperta segura a mira e aperta tab que ela atira quiser colocar no chão de volta só apertar apenas tab tá tá bem legal o esquema aí bom se ela levantar ao contrário você a solta ó se porventura ela levantar o veículo ao contrário se aperta tab apenas tab que ela solta de novo tá dependendo se você for querer fazer procure não atirar ó você levantou o veículo de frente certinho aí você vai embora quer atirar o veículo ou soltar ele no chão ou colocar ele em algum canto né não dá pra voar com ele deixa eu ver dá né deixa eu ver se dá pra soltar o veículo ah ela solta o veículo também ó que bacana né e também dá pra ela soltou o bacana que deu até pra pegar o veículo no alto né ela tem a visão de raio-x também voando ó deixa eu tentar mudar um pouco aqui ó a mira o negócio é ter mira olha aí ela também tem as visão de raio-x raio-x não visão de calor não sei onde eu tô vendo visão de raio-x aqui é visão de calor aqui ó tá achei bacana que ela levantou o veículo e saiu voando com ele ó segura a mira deu bugzinho aperta tab ó se bugar aperta tab pra sair do bug bacana pra não travar o jogo não tentar levantar um outro aqui pela lateral acho que agora ou é a câmera que tá virando acho que é a câmera que tem que tá na posição pra ajudar ó é a câmera vou jogar aqui nas pessoas aqui ó segura a mira e tab ó jogou foi lá em cima a mira é a centralização da câmera pra onde a câmera estiver olhando ele vai atirar olha aí que legal vai da frente picas tentando correr com um carro ai 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 tome ficou bacana pra zoar hein só fazer umas invenção aqui o bom que dá pra sair do bug na hora que ele trava esse bugzinho aqui de levantar ó para do lado tab levantou direitinho embora não dá pra correr em alta velocidade o veículo só normalmente sumiu o carro solta ele apertando tab para não dar erro de boa e é isso aí galera quem quiser se divertei com o leão moda e da super guio com poderes criptorianos se você olhar lá pra cima ela vai jogar o carro lá pra cima a mira seja é a câmera pra onde você estiver olhando que ela vai jogar o veículo tá não é a mira do do ícone zinho do de mira não é assim olhando pra frente vai jogar para a em cima do ovo do policial aqui não deu nem para pegar o vizinho e é isso aí galera beleza então quem quiser se divertir só fazer o download aí da versão aí está lá tudo dentro do mod no adair está de boa está funcionando direitinho mod loada com livraria que é o 4.1 que está testando e jogar de boa beleza então bugou o veículo se levantar o veículo de jeito errado aperta tab para sair do mundo do modo de matar o veículo muito bom jogar lá em cima do telhado levanta a câmera segura a primeira do mouse e aperta tab ela lá em cima viu show em e o super socos aqui que vocês no lugar a visão de raio laser tá bem legal visão de raio laser também a visão de calor né raio laser raio x já falei tanta coisa então fui e aí e aí e aí